C4, uma máquina de alta performance, construída pela Cozen, hoje aqui no Brasil, sendo desenvolvida pela andorinha única aqui no nosso showroom, ok? Nessa parte aqui é o touch, onde você vai estar colocando todos os parâmetros para estar fazendo o melhor corte e a melhor performance. Nessa parte de baixo, esses são todos os comandos com botões para levantar, abaixar e estar acessando as morses frontal e traseira. Nessa parte aqui é o Ligs Liga da unidade hidráulica e da lâmina. Vem comigo aqui, vamos abrir as portas aqui para que vocês conheçam a parte interna do equipamento. Uma máquina de parte de caldeiraria pesada, com resistência, vou abrir aqui essa parte para proteger, para o seu operador não se machuque, né? Você pode ver aqui a parte dos volantes, onde vai a lâmina, aqui é a parte de tensionamento, acompanhando aqui, Fabrício, o amortecedor de vibração, guias lineares com metal duro com, o que que é mais legal? Por hidráulico, aqui é um sensor de desvio, né? Para você não perder a sua ferramenta, seu material e essa máquina foi desenvolvida também para o uso de metal duro, tá? Para alta performance. aqui você pode ver, ela tá com a lâmina da Amada, essa é uma máquina, uma Magno 2.3 patente da Amada, ok? Nessa parte aqui, Fabrício, é onde é ajustado, porque essa máquina é toda com guias lineares, coluna reforçada para um melhor, né? Desempenho do seu equipamento. Escovas de alta performance, com padrão muito mais robusto que você tá acostumado, para uma melhor limpeza. E aqui dentro, os coletores de cavaco, transversal, e nós vamos ali do outro lado, Fabrício, pra tá mostrando que também vai ter um outro coletor lá. Vem comigo aqui, portas reforçada, caldeiraria reforçada e essa parte que tá dentro do padrão NR12. Aqui, engrenagem planetária, 99 de força, perto daquelas com pião e coroa. Nesse ponto aqui, Fabrício, é onde a gente ajusta pelo sistema hidráulico com cardã a escova que eu mostrei para vocês do outro lado. Subindo, o que que é interessante dessa máquina? Fuso de esfera com guia linear. O que que faz isso? Precisão, tá? Alto desempenho. A maioria das máquinas são com parte hidráulica, onde tem perca de força e, às vezes, quando esquenta o óleo, alguma coisa, também, ela não dá um ajuste perfeito. Nessa parte que o Fabrício pode ver, tá as morsas, tanto a frontal como as traseiras, tá? Com reforço aqui, com guias, né? E também recartilhada para um melhor aperto, né? Pode ver, uma mesa ampla e perfeita para um alto desempenho. Nessa parte aqui que eu vou abrir pra vocês, como eu já falei que tem essa parte de caldeiraria dela, olha só, a morsa reforçada também com guias lineares, como vocês podem ver, com melhor desempenho e rapidez na hora de dar a alimentação dos seus materiais, tá? Nessa parte de cima aqui, Fabrício, mesma coisa que eu mostrei lá na frente, para estar lubrificando os guias linear, tá? Com óleo, ok? Vem pra cá agora, Fabrício. Essa parte que nós vamos estar vendo aqui, nós vamos para o painel, ó, com tudo com alimentação de refrigeração, para não estar aquecendo. Aqui dentro são a parte de PLC Mitsubishi, os drives também, tá? Para o servomotor, ok? E nessa parte aqui, ela tem também um inversor, né? Que é para o motor que está ali ligado na planetária. Comandos, um painel muito limpo, dentro das normas internacionais, tá? De segurança. Aqui embaixo é a nossa unidade hidráulica, que vocês podem ver também é bem compacta, com direcionamento, né? As direcionais para cada função. Então, vocês podem ver, é uma máquina muito limpa. Aqui, Fabrício, coluna. Olha só a estrutura dessa coluna. Realmente resistente. Caldeiraria pesada, com guias lineares, para estar subindo e descendo com micros, tá? De fim de curso. Tele-mecanique, tá? Padrão internacional também, ok? Voltando aqui na frente, é a parte do touch, que é o painel. Então, nesses lugares, que o Fabrício está mostrando para vocês, você pode estar colocando a parte do quadrado ou retangular. Embaixo, se é redondo. Aqui, nós vamos estar alimentando todas as funções de metros por minuto, que é a velocidade linear. Milímetros por minuto, que é a de descida vertical da máquina, tá bom? Então, uma máquina muito boa. E hoje, para cortar materiais de alta dureza, DC, D2, inox, que é difícil de cortar, H3. Ok? Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.